Fala, galera! Meu nome é Stephanie, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. No episódio de hoje do podcast Café com Tef, a minha conversa com o João Luiz, que é formado em Engenharia Naval, mas trabalha com educação. Ele se envolveu em vários processos, projetos educacionais, hoje é analista de projetos da ELUS, que trabalha para melhorar a experiência e também para formar melhores profissionais da área de educação. E é uma pessoa que acredita muito no poder de transformação e das portas que a educação abre para a gente. Inclusive, ele compartilha com ele a história dele, o quão... quantos acessos e quantas possibilidades e experiências ele viveu graças à oportunidade que ele teve e que foi promovida por esse espaço educacional, pelo ambiente educacional, pelas instituições que ele passou, tanto de escola quanto da universidade, e pelas conexões com os mestres, com os professores dele. Então, espero que essa conversa ajude e inspire vocês na jornada de vocês e vamos para o episódio. Oi, meu nome é Stephanie. Sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que, em algum momento, cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Eu sempre começo essas conversas sempre pedindo para quem é o convidado ou a convidada contar um pouco da história. Porque eu acho que a gente consegue se situar melhor sobre onde a pessoa está e por que ela faz o que ela faz, a partir desse pouquinho da trajetória dela, sabe? Eu queria que vocês, João, compartilhassem, tipo, de onde é que é o João, o que é que ele fez, tipo, enfim, o que você puder trazer. Tá bom, então vamos lá. Como a gente estava falando, eu sou formada em engenharia naval, e eu estava fazendo o meu mestrado em engenharia naval na USP, quando eu recebi um e-mail, né, do Ensina Brasil, que é o processo de desenvolvimento de lideranças voltadas para a educação. E esse e-mail me chamou a atenção, e eu me inscrevi nesse processo seletivo, e fui fazendo o processo, eu tinha passado, eu tinha passado para ir dar aula lá em Cuiabá, e eu aceitei, né, esse desafio de sair de São Paulo, eu sou de Santa Catarina, eu estava em São Paulo, que era um desafio gigantesco, e ir para Cuiabá dar aula. E nesses dois anos em Cuiabá, eu acho que essa aula de aula é algo muito forte, que impacta muita gente, é porque quando eu passei, eu achei que eu ia ser só professor, mas eu acho que eu não tinha noção da grandeza dessa profissão, porque até então eu só era aluno, né, não tinha estado do outro lado, digamos, e foi onde eu comecei a ter contato com os meus alunos, eu comecei a entender um pouco, eu acho que sobre a minha história, a história dos meus alunos, a história desse Brasil que a gente tem, desse grande Brasil profundo, onde a gente tem, onde a educação pouco chega, onde as oportunidades pouco chegam, e eu comecei a entender que eu estava ali, naquela posição que eu tinha, tido várias oportunidades dentro da minha trajetória, né, graças à educação. Então, eu sou filho, eu sou neto, né, de agricultores analfabetos, minha mãe completou o ensino médio com 37 anos, através de um supletivo, e por outro lado, eu tive uma jornada completamente diferente, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, eu morei um ano em Portugal, então, quando eu ganhei essa bolsa para ir morar em Portugal, foi a primeira vez quando eu já vi uma vida, eu acho que eu tinha 21 anos, e então eu comecei a entender que tudo isso tinha sido por causa da educação, e comecei a perceber que era um pouco injusto, assim, porque eu tinha que ter feito tanto esforço para ter acesso a essas oportunidades, enquanto outras pessoas, não que elas não se esforçaram, mas que o caminho foi um pouco mais reto, digamos, sabe? E eu entendi ali que eu, como engenheiro naval, não fazia mais sentido eu voltar para essa carreira, que eu não me via mais construindo navios, mas sim que eu queria colaborar aí para construir uma educação melhor para o nosso país. Poxa, que massa! Acho que você trouxe muito do que eu penso também, sabe? E, às vezes, assim, uma questão que me passa pela perpassa muitas vezes a gente tem esse movimento, né, de encontrar as dificuldades do processo educativo, mas muitas vezes pensando na educação em si, né, como um fim, digamos assim. Mas, às vezes, eu percebo que a gente se esquece do fora escola, né? Como é a vida desse jovem? Quais são as origens dele? Será que a família dele tem uma relação com a educação que faz com que ele tenha esse movimento de se desenvolver? Como é que foi o processo? Porque tudo isso impacta, né? Impacta muito. A gente passa... O nosso processo educativo de aprendizado, eu acho que vai muito além da escola, mas a escola também tem seu impacto, né? E aí você trouxe essa questão da sua relação com a educação e da sua família. A minha avó também, ela concluiu a alfabetização já idosa. Já... Idosa não, mas entre 50 e 60 anos. Porque ela tinha muita vontade de aprender, de escrever, de se formar, né? Ela sempre gostou muito. E hoje ela, tipo, é uma das principais consumidoras da minha biblioteca. Então, assim, eu compro o livro hoje baseado também no que ela vai ler, sabe? Porque ela é super... Como posso falar? Exigente também nesse quesito. E quão bonito é também perceber isso, sabe? A gente conseguir refletir e perceber essa relação que eu acho que é muito sutil. Não é algo que tá tão na cara, sabe? Então, muitas vezes, passar por essa experiência que você passou de estar lá sendo professor te permitiu ter essa reflexão. E, às vezes, a gente não passa por experiências ou não acompanha pessoas, por exemplo, que teve uma experiência como você, pra ter essa percepção da coisa, né? Da importância da educação e do impacto. E aí, você saiu de engenharia naval, que é, tipo, construir navios, e passou pra educação. e eu sei que hoje você trabalha com projetos, né? Essa parte de análise... Ser analista de projetos na ELOS, certo? Eu sou coordenador administrativo na ELOS. Mas você trabalhou já, em algum momento, diretamente com a educação? Além dessa parte de professor que você foi? É, eu fui... Eu atuei como professor por dois anos em Cuiabá. Depois disso, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação do Paraná. Então, lá eu trabalhei como assessor do diretor de educação. Eu passei um período lá. Depois disso, eu fui pra ELOS. E dentro da ELOS, eu tenho, né, focado muito e aprendi... E tô aprendendo muito, né? Sobre formação de educadores, que eu acho que é algo essencial pro desenvolvimento da educação no nosso país. Que é formar esses educadores, né? Os nossos gestores escolares, os nossos professores, tanto os técnicos também da Secretaria de Educação e as lideranças da Secretaria de Educação. Tudo passa pela formação deles, né? E pra que... Uma formação sólida e que una a teoria com a prática, né? Que a gente dialogue com a escola de verdade. Uma escola... Uma... Com a essência da escola, né? Não uma escola voltada, não uma formação voltada só pra teoria. Então, é isso que eu tenho desenvolvido muito na ela, assim. Um olhar um pouco pra parte... Um olhar bastante forte, na verdade, né? Pra parte administrativa, até mesmo porque é o que... Pela minha formação, né? Eu tenho aí habilidades que me permitem estar nessa área, mas também aproveitando ao máximo pra poder aprender sobre a formação dos educadores. joão, o que você acha hoje que... Assim... Que seria um dos principais gargalos no nosso... No nosso sistema educacional brasileiro. Sabe? De... De educação, né? Na qualidade da educação, digamos assim. Eu acho que é uma pergunta bastante complexa, principalmente quando a gente tá dentro da sala de aula, quando a gente tá na escola, porque a gente vê que é... Que é todo um ecossistema em que várias coisas vão influenciando pra que a gente tenha um foco na aprendizagem. E eu... E até talvez aí já tá uma das respostas. Eu acho que um dos grandes gargalos é a gente ter mesmo esse foco na aprendizagem. A gente saber que tudo dentro da escola tem que gerar em torno da aprendizagem do aluno. Então, gestor escolar talvez não ficar tanto nessa parte burocrática e administrativa e focar na formação dos professores, a formação da equipe escolar e focar principalmente nessa aprendizagem dos alunos. Eu lembro, por exemplo, que teve... Quando eu tava lá na escola, quando eu tava no balão, a gente criou um cursinho pro IFMT e os alunos vinham do contraturno. Então, os alunos iam na escola de manhã do horário normal e eles voltavam à tarde porque eles queriam o cursinho. E eu lembro que teve ali um momento em que começaram a reclamar do horário que esses meninos chegavam ou reclamaram do fato de eles virem pra escola à tarde ou que era o horário em que tinha que ser limpo o pátio ali da escola na parte da frente. E é um pouco um contrasenso, assim, porque os meninos estão voltando num período em que nem... Eles não são obrigados à tarde. Estão ali porque eles querem se desenvolver, eles querem aprender e eles queriam entrar no IEF. Eles querem se preparar pra uma prova. E como que tu vai criar qualquer tipo de entrada envolvendo isso, sabe? Então, não. Os meninos entram pra aula, depois a gente vai limpar esse pátio. O foco é a aprendizagem dos alunos, sabe? Todo mundo que tá dentro dessa escola, cada funcionário que tá dentro da escola, o professor, a merendeira, o diretor, o pessoal da limpeza tem que... Tá muito claro, assim, que todo mundo ali é educador e o foco de todo mundo é a aprendizagem dos alunos. Então, não vou mudar o horário da minha aula ou alguma coisa nesse sentido porque tem que limpar. Vamos tentar realizar, vamos criar um novo horário aí pra que esse pátio seja limpo, mas os alunos, o foco é que eles estejam dentro da sala de aula e aprendem. Acho que aí é uma grande coisa que quando a gente colocar isso em mente que toda escola tem que estar voltada muito exclusivamente pra aprendizagem dos alunos, a gente avança bastante e eu acho aí que uma das... Acho que até por eu estar trabalhando com formação há muito tempo, né? Há um bom tempo, digamos, eu acho que um grande pilar pra que a gente consiga melhorar a qualidade da nossa educação passa pela formação dos nossos educadores. eu não tinha parado pra ter esse ponto de reflexão que você trouxe de tipo, a escola ela existe e pra ela existir, pra ser coerente a existência dela, o foco tem que ser realmente em aprendizagem, não nas outras coisas que permeiam, não que elas não sejam importantes, mas o que é prioridade pra uma escola, né? Qual é o propósito dela existir? É, até quais são os propósitos, a minha intenção pedagógica em cada ação que eu vou fazer, então, eu vou fazer um passeio com os alunos, né? Voltando aí pra Criabá, vou levar os meninos, os alunos pra Chapada dos Guimarães. Qual é a minha intencionalidade pedagógica com isso? O que que eles vão aprender lá? É só um passeio pra eles saírem da escola e se desfraírem? Acho que aí não é muito o foco, mas o que que eles podem entender sobre, sei lá, talvez o ecossistema de lá, sobre a importância agora que a gente teve, eu acho que foi no início desse ano, né? Tem que estar passando tão rápido, as queimadas que aconteceram lá, então, pra que eles comecem a entender esse sistema como um todo, quando eles ligam o jornal e assistam o que está tendo a queimada, que eles saibam o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que foi lá onde eles estiveram e qual pode ser a consequência dessa queimada, sabe? Então, o que a gente pensa aí também é muito nessa questão de ter uma intencionalidade pedagógica em cada ação dentro da escola. Boa. João, pra sua opinião, a nossa educação hoje, ela é democrática? Eu acho que é uma pergunta bastante complexa também, bastante polêmica, mas acho que o que eu posso dizer é que muitos pilares, alguns estudos até mostram isso, que pra gente ter uma gestão de qualidade dentro da escola, pra que a equipe gestora, os diretores, coordenadores, pedagógicos, façam uma boa gestão, necessariamente façam pela gestão democrática. Até mesmo pra que tu consiga chamar a comunidade escolar pra dentro dessa escola, tem que ter uma gestão democrática, ninguém vai querer ir pro lugar onde só mandam um tipo aceita aquelas, né, o que tá sendo dito de uma forma calada, assim, quando ele tá dando tua opinião. Então, nesse ambiente, a tendência é que os pais se afastem, né, que a gente, os responsáveis pelos alunos se afastem, talvez os próprios alunos comecem a enxergar essa escola só como um lugar onde eles vão, sentam, copiam o que é passado pra eles e voltam pra casa. Então, ter uma gestão democrática também, eu acredito que, e tem estudos que mostram isso, né, que é um dos fatores essenciais pra que a gente atinja uma educação de qualidade também. é uma coisa que eu, enfim, em leituras, não só sobre educação, mas sobre esse impacto do que a gente desenvolve pra comunidade que a gente tá inserido, né, tanto a comunidade, assim, a nível micro, que é as pessoas que fazem parte do projeto, o bairro que a gente tá inserido, enfim, e ao macro, e é interessante avaliar essa questão do nosso impacto na comunidade que a gente tá, né, tanto a nível de quem você emprega ao redor, se as pessoas que estão acessando, por exemplo, uma escola, quem são as pessoas que estão frequentando? São pessoas locais ou são pessoas de outros bairros, de repente, né, e por que tá acontecendo isso? Porque quando a gente consegue ter, digamos assim, ter serviços que atendam a necessidade local, a gente potencializa a nossa comunidade, né, e a gente permite que ela se sinta mais forte, se sinta mais empoderada, e aí eu queria saber se você já viveu alguma experiência desse tipo, de fazer essa reflexão, de perceber algo do tipo da relação da comunidade com a escola, com esse âmbito? É, eu tava até essa semana falando com um professor de arte do Paraná, e eu acho que aí fala um pouco sobre a importância da comunidade, né, ele, depois que o professor tava falando, ele tava contando pra mim de um projeto dele, onde ele tinha desenvolvido, tinha feito um filme, junto com os alunos dele, onde a pauta era a homofobia e o racismo, e ele falou, e aí envolve custos, né, e ele falou que o dinheiro pra fazer esse filme veio muito da própria comunidade escolar, e não era, né, pessoas com muito dinheiro, então, ah, é o mercadinho da esquina, ou a padaria ali do lado, então, que essas pessoas, que essa comunidade, elas foram se juntando e foram, e permitiram, né, deram sustentação pra que esse projeto pudesse acontecer, e ainda mais com uma temática tão, tão importante, né, eu tenho pesquisado um pouco aí sobre essa temática LGBT, e daí a gente começa a pensar, né, que eu tava lendo também essa semana, que teve uma pesquisa feita, acho que se eu não me engano, em 2016, que fala que 60% dos alunos da comunidade LGBT e a mais não se sentem seguros na escola, então, a gente ter um projeto com esse fiéis dentro de uma escola de periferia e sendo abraçada pela comunidade, é muito importante, ele falou pra mim que depois desse filme foi exibido nos principais teatros lá de Curitiba e que a comunidade escolar foi assistir, então, que muitas vezes, em muitos casos, daí foi a primeira vez que as pessoas estavam indo no teatro, então, tem tudo, né, tem tudo isso de mostrar mesmo como que a educação pode impactar e como que a comunidade escolar junto com a escola, todo mundo junto consegue desenvolver projetos muito importantes e aí pensando em comunidade me veio uma coisa que é uma reflexão até que a gente tem no próprio projeto que eu faço parte ali do Politise de a gente se ver como a gente, né, da nossa sociedade e não só esperando que o Estado seja o principal responsável, é claro que o Estado, ele tem, assim, constitucionalmente falando que gerir, administrar a nossa cidade, a nível municipal, enfim, estadual e tudo mais, mas quão importante é quando a gente quanto sociedade se relaciona, né, com a nossa comunidade, realmente presta esse serviço de entender o propósito daquele espaço e se conectar e fortalecer essas conexões, né, quão importante é que é que é estou falando agora muito aquela frase que tem, né, que fala que é necessário uma comunidade inteira para educar uma criança e eu acho que é um pouco disso mesmo e que a gente pode ver em alguns casos também agora em relação à pandemia, né, de algumas escolas onde o material impresso era deixado também na padaria e a criança responsável ia lá e tirava esse material para não precisar ir até a escola que às vezes era muito distante, então dessa toda essa comunidade abraçando a educação e trabalhando com esse propósito o que até faz, né, o que até me faz refletir agora e me lembro que às vezes conversando com meus alunos ou algumas coisas nesse sentido o que eles falavam muito é ai, eu vi que o senhor acredita em mim eu vi que o senhor acha que eu posso tirar notas boas e que eu posso ser alguém fazer um vestibular e eu acho que a criança vendo que toda a comunidade acredita nela é aí uma grande tendência para que ela queira estudar, né para que ela se desenvolva plenamente sim e aí refletindo porque a gente não tocou nesse assunto mas acho que esse diferencial da comunidade ele consegue impactar e de repente ter um significado mais latente quando a gente fala principalmente de educação pública porque a gente sabe que existe esse gap de muitas vezes não ter a presença em casa dos pais e muitas vezes a criança ela é criada pela comunidade enquanto comparando com a maioria das crianças que tem um ensino escolar particular muitas vezes tem uma família bem estruturada fazendo um comparativo e quão importante a gente ter essa comunidade abraçando e acolhendo esses jovens que a gente o tempo todo reproduz que o futuro está nas crianças mas como essas crianças que são o futuro elas estão sendo educadas acolhidas como está sendo esse processo de crescimento é como elas estão sendo cuidadas acho que isso é muito importante e qual é a cultura dessa escola é uma cultura de aprendizagem é uma cultura voltada em altas expectativas todo mundo ali dentro dessa escola dessa comunidade escolar acredita que toda criança pode se ligar adequadamente então acho que isso é muito importante falando agora um pouco sobre referências de escola sei que você já trabalhou já foi professor tem algum colégio alguma escola que você tenha como modelo assim de você de repente querer desenvolver isso ter como modelo para desenvolver os seus projetos ou que você queria muito que tivessem mais delas no nosso Brasil enfim no mundo eu acho que eu gostaria de ter muito mais escola menos tecnicista e um pouco mais onde a gente pudesse aprender juntos sabe onde os alunos pudessem ser estimulados a aprender eu estava lendo acho que essa semana semana passada também que um dos critérios por uma educação de qualidade era os alunos aprenderem e quererem aprender então não basta só aprender tem que querer também então eu acho que uma escola que eu gostaria muito de ter é isso uma escola onde os alunos queiram aprender onde eles tenham uma curiosidade genuína de estar a aula de física não seja só mais uma aula chata cheia de cálculo mas onde eles entendam que o mundo é físico o mundo são relações físicas e químicas e que a partir dessas aulas eles consigam entender o mundo e que eles se admirem com isso sabe e que ao mesmo tempo eles vejam nessa escola uma oportunidade de desenvolvimento assim porque eu acho que uma coisa que eu sempre tive comigo a partir da minha mãe que uma coisa que ela sempre falou pra mim é que ela não pôde estudar mas que ela eu iria estudar e que eu iria entrar numa faculdade e eu queria que cada aluno do nosso país tivesse esse olhar sabe também que ali é o ponto de desenvolvimento dele que a partir da escola ele pode se desenvolver e que daí o mundo é o limite eu nunca me imaginei morando em outro país eu nunca me imaginei eu acho que eu morei nos últimos 5 anos em 3 estados diferentes nunca me imaginei fazendo essas coisas mas foi tudo a partir da educação sabe mas uma educação sólida mesmo uma educação que faça com que os nossos alunos toem com isso e tenham chances reais de realizar esses sonhos né tem uma educação aí com equidade pra que eles tenham chances reais pra que eles sonhem tenham chances reais de realizar seus sonhos sim recentemente né eu tive uma conversa com alex breitas que ele trabalha com essa parte de aprendizagem só que mais voltada pro que é chamado de aprendizagem autodirigida né e aí é bacana o que ele traz sobre essa questão de que a gente já tem naturalmente esse estímulo por aprender é algo natural quando uma criança ela tá logo no início ninguém diz pra ela que ela tá aprendendo e ao mesmo tempo ela tá ali guiada pelas curiosidades dela de tipo entender como é que as pessoas ficam em pé e ela vai se movendo e ela vai aprendendo e muitas vezes por experiência própria não sei se você também viveu isso mas às vezes no ambiente que a gente tem escolar que seria um ambiente que existe né que tem o propósito de existir pra gente aprender a gente tem muitas curiosidades podadas ou então o que a gente tem que aprender por grade curricular não incentiva a gente a ter curiosidade pelo assunto sabe então além da gente ter tipo que seguir uma grade que muitas vezes não é o que a gente gostaria de aprender ela não se torna interessante ela não desperta na gente aquela vontade de entender mais sobre física não por ser física porque eu tenho que passar no vestibular e preciso aprender isso mas porque física como você disse tá em tudo que a gente faz tá no nosso movimento né a química tá no nosso corpo a física tá no nosso corpo então tipo acho que muitas vezes a forma como é passado esse ensinamento como a gente dependendo do ambiente escolar que a gente tá ele não atissa essa curiosidade da gente se perceber parte do que a gente tá aprendendo sabe é daí eu tô falando isso e eu penso que isso também tá ligado diretamente a formação dos professores né porque é necessário que eles tenham uma formação que guie os alunos né pra ter essa curiosidade porque então a a intenção aí o viés é que o professor acabe repetindo como foi a aula dele né como ele recebeu a aula como ele era um aluno até mesmo quando ele tava na graduação então por isso que é importante por isso que eu acho um grande pilares né pra que a gente consiga transformar a educação nosso país passa pela formação então de instrumentalizar esse professor pra que ele consiga despertar nos alunos esse interesse pra que ele consiga instigar os alunos né pra que eles continuem tendo interesse né então aulas com metodologias mais ativas então aulas com boas perguntas que vão fazer esses alunos refletirem com né com problemas e com questões onde ele não vai resolver só mecanicamente né faço um e faço o resto tudo igual onde ele realmente vai ter que se juntar com os colegas dele discutir hipóteses tentar entender porque o que tá acontecendo até que ele consiga chegar numa solução concreta eu também acho que pra que a gente tenha essas aulas instigantes a gente tem que formar nossos professores pra que eles tenham instrumentos né pra que eles consigam preparar e planejar essas aulas de uma forma interessante e aí vem também né que a gente também tem que pensar que o professor tem que ter tempo pra fazer seu planejamento de aula então a rotina do professor na grande maioria das vezes é muito atribuado então ele tem que ter o tempo pra planejar a aula dele ele tem que ter uma orientação do do seu coordenador pedagógico da sua coordenadora pedagógica ele tem então tempo pra discutir com seus pares então com um professor de matemática por exemplo discutir com um professor de física com outro professor de matemática quando eu dava aula a professora de ciências eu e ela a gente era colega de apartamento e aí era bom porque professores a gente só falava isso direto e aí era muito bom porque elas dizem ah João eu fiz um exercício com os alunos em ciências que cobrava divisão e eles estão com dificuldade em divisão com vírgula então outro dia na aula eu já vinha com eles pessoal vocês estão com dificuldade nisso como vocês falam pra professora anguísa que vocês não sabem olha aqui a gente fez na semana passada lembra então a gente tinha eu tinha muito esse debate eu e a professora de ciências o que era muito importante assim mas é necessário também que a escola tenha esse espaço pra oportunizar isso sabe eu fazia isso porque eu morava com ela então a gente ia pra escola voltava pra escola junto ia dentro do carro já sei lá seis e meia conversando sobre aluno conversando sobre a aula e voltava no final do dia também conversando sobre a aula então é muito importante ter esses momentos oportunizar esses momentos e falando agora até lembrei tem uma pesquisa do Todos pela Educação acho que é uma pesquisa que se chama profissão docente onde fala assim que grande parte eu não lembro o número mas uma quantidade muito considerável dos professores consideram a profissão de professor uma profissão solitária então é necessário que a gente consiga oportunizar momentos dentro da escola pra que o professor consiga ter orientação do seu coordenador consiga conversar com seus pares e eu acredito que isso pode tanto colaborar pra que esse sentimento de solidão diminua e quanto pra qualidade pra e pra qualidade das aulas né eu lembro que quando eu tava dando aula a gente fez um projeto lá também em relação a combate ao racismo então se juntou eu a profissão de história a profissão de geografia a profissão de português e a gente começou nas nossas aulas a trabalhar o filme Pantera Negra e a discutir sobre racismo e então eu como profissão de matemática eu lembro por exemplo que teve uma aula onde a gente discutiu em porcentagem né eu tinha o assunto era porcentagem mas a gente começou a discutir por que que tem poucas mulheres nas áreas das exatas e a partir disso a gente foi desenvolvendo com gráficos sabe tudo trazendo o assunto trazendo a questão da porcentagem que eles tinham que aprender mas colocando dentro de um contexto e eles se vendam naquele contexto e daí foi a partir do filme Pantera Negra porque não sei se tu lembra no Pantera Negra a irmã do Pantera é uma cientista então a gente discutiu um pouco assim de como era importante naquele filme ter uma mulher negra comandando o centro de ciências mais importante de Alcântara é eu falei eu não vi errado aqui mas comandando esse centro de pesquisa mais importante no filme e foi muito legal porque os alunos escutem eles se veem naqueles dados as meninas passam a se enxergar como cientistas elas podem ser as próximas sabe elas podem entrar numa faculdade de engenharia e eu acho que isso acaba tornando um estudo muito mais interessante para eles e quando tu faz isso em conjunto né também depois entra professora de história entre o professor de geografia e vai discutindo essas temáticas com eles a coisa se torna muito mais potente eu fiquei pensando você estava falando eu fiquei pensando na interdisciplinaridade né que isso é um grande potencial por mais que que dê um trabalho porque como você trouxe quando a gente considera uma matéria isolada e quando a gente isola também a pessoa né que lidera essa matéria então professor a gente dificulta esse processo de conectar essas matérias mas quando a gente realmente envolve eles no trabalho coletivo isso se torna produtivo para eles porque eles vão achar um caminho onde tudo se conecta e acaba se conectando e isso se torna também rico e diferente para a experiência do aluno né porque ele vai aprender todas as matérias envolvendo um mesmo arranjo digamos assim é quase como se fosse um filme como você trouxe também né de tipo tá tudo ali envolvido então você pode envolver matemática você pode envolver física você pode envolver várias matérias e contextualizar de uma forma que você passe de forma até lúdica para os alunos e isso é diferente você sai desse do método que a gente muitas vezes está acostumado que é o professor dando aula e a galera lá tentando prestar atenção e alguns até prestando mas você passa para um âmbito mais digamos assim vivo da experiência sabe menos cartesiano e eu acho que dá para enriquecer bastante a jornada de aprendizagem dessa forma sim com certeza gosto sempre de pedir referências tem pessoas profissionais que você considera que são referências para você independente de ser educação ou não eu acho que tem aí bons acho que pensando um pouco mais em sala de aula tem a Gina que é de Brasília que ela faz um trabalho incrível em relação ao racismo principalmente faltado na questão das mulheres também tem uma coordenadora pedagógica a Jana Barros que eu gosto muito dela também durante esse período que eu estava dentro da sala de aula ela foi um grande exemplo acho que pensando um pouco voltando um pouco agora para esse período que eu estou mais fora da sala de aula e dentro da ela acho que isso que é bom acho que não tem como eu trabalhar num lugar e não admirar essas pessoas com quem eu trabalho então a Cláudia Silvana elas começaram a carreira delas dentro da sala de aula como a Cláudia como diretora e a Silvana como coordenadora pedagógica foi quando elas ganharam o prêmio educador nota 10 e depois de um projeto incrível que elas fizeram na escola delas onde elas eram gestoras então tem aí várias pessoas que eu admiro muito e que eu fico muito contente em poder já ter trabalhado em algum momento e também em estar trabalhando ainda sabe é bom é isso que você trouxe de tipo trabalhar com pessoas que a gente enxerga como referência é bom né tipo a gente tem um espelho tem um exemplo ali de quem a gente muito sobre o caminho acho que fala muito sobre caramba eu estou no ambiente certo digamos assim com as pessoas certas porque você se sente conectado com aquele propósito é porque eu me vejo também que eu ainda estou me formando muito como profissional sabe então estar nesse ambiente onde eu encontro pessoas que eu admiro pessoas que eu vejo como referência é fundamental é assim que eu entrei na Elos pensando em pessoas que eu admiro eu não tenho como deixar de citar que é o Alex Moreira então hoje ele está fazendo o doutorado dele no Chile e não tem como pensar assim que eu gostaria muito de que a educação tivesse mais pessoas como ele e pensar que eu quero trilhar minha carreira profissional tendo ele muito como espelho assim de uma educação que pensa no aluno como um todo mas ao mesmo tempo numa educação que é mais pragmática uma avaliação onde a gente tem uma avaliação uma educação onde a gente tem uma avaliação pautada na aprendizagem uma educação onde a gente tem uma formação pautada na sala de aula e que faça sentido tanto para os professores quanto para a gestão escolar referências são importantes para a gente e que bom que você tem perto que bom que ter essas referências próximas realmente acho que ajuda a gente a se sentir mais seguro que a coisa está acontecendo é e eu não sei também se eu tenho se seria como acho que é referência como inspiração também né eu tenho muito minha família assim porque como eu falei ali no início vendo a minha família eu consigo entender muito o impacto que a educação pode causar na vida de uma pessoa mesmo tanto na minha que fui a pessoa que consegui dentro da minha família quebrar esse ciclo e conseguir ter uma graduação conseguir fazer um mestrado em boas universidades e também perceber como isso acaba se espalhando assim porque todos os lugares para onde eu fui morar em um momento ou outro eu levei minha mãe junto eu levei meu avô junto então por exemplo quando eu estava fazendo meu mestrado na USP o meu zôo foi me visitar eu acho que na época ele tinha o que uns 85 anos 87 eu acho que ele tinha quando também foi a primeira vez que ele andou de avião então tu começa a perceber como isso começa claro que em diferentes proporções mas começa a se espalhar pelo restante das pessoas que estão ao teu redor sabe pelo restante das pessoas que estão na tua família eu lembro que ele foi me visitar também em Cuiabá e a gente estava subindo a chapada e ele começou a ver a chapada as pedras gigantescas e ele me virou ao lado assim perguntou filho me explica um negócio como que pedra cresce? daí imagina que passou ele começou a olhar para o lado daquelas pedras gigantescas e ele perguntou para mim filho como pedra cresce? porque se pedra crescer a gente ia construir uma casa e depois a pedra ia crescer a gente não ia mais conseguir entrar nela como que cresce? e daí eu fui tentando explicar para ele de uma forma um pouco mais lúdica que ele conseguisse entender mas acho que vai acaba espalhando assim sabe acaba acho que a educação tem muito esse poder assim de talvez seja uma luz mesmo que acabe refletindo as pessoas que estão ao seu redor tanto que depois quando minha prima chegou a época dela fazer o vestibular foi um caminho muito mais natural assim de saber que era algo possível de saber que era algo muito palpável que não era né é difícil principalmente para a gente que veio de uma escola pública mas que era possível dava de chegar lá sim a gente falou bastante sobre essa questão de educação e de escola mas agora me veio aqui a cabeça a questão da academia né como foi para você a experiência né você teve você viveu tanto essa parte de graduação quanto mestrado como você como foi para você a experiência na academia se teve pontos negativos você acha que tem coisa que tem que melhorar ou enfim o que já melhorou e como é que foi é como foi a sua experiência na academia no contexto geral é eu estava com a experiência aqui na academia na área da engenharia né é e eu acho que eu tive muita sorte porque eu faço eu fiz parte da primeira turma do meu curso então eu me formei na federal de Santa Catarina e quando eu fui entrar eu estava a UFSC estava se expandindo então eu fui estudar num campus em Joinville e eu tive muita sorte porque ali eu pude ter muito um contato acho que talvez daí é uma suposição que eu faço que pessoas que já estão em cursos mais consolidados que existem há mais tempos não tem eu tive um contato muito próximo dos meus professores eu consegui ter esse contato muito próximo e pra mim foi fundamental ter isso porque eu vivia ali num ambiente onde eu nunca tinha estado né porque eu estava entrando na graduação e por outro lado eu não tinha muitas pessoas pra me orientar eu não tinha muita base muito eu não tinha como chegar em casa falar pra minha mãe o que tinha acontecido e ter ali alguma orientação alguma coisa nesse sentido eu lembro que o que eu pensava naquela época é que eu tinha lutado muito pra ter oportunidades e que eu estava dentro da universidade e ela te oferece várias oportunidades e que eu não podia me perder dentro dessas oportunidades eu tinha que saber me guiar e ir nas oportunidades mais certeiras que fariam mais sentido pra mim então eu acho que aí eu tive essa sorte de ter contatos muito próximos com professores muito bons que estavam ali mesmo pensando pensando na universidade como extensão pesquisa ensino e estavam pautados e pensando muito a sério nessa parte de ensino eu tive muita sorte de ter professores que me guiaram que me puxaram mesmo e tiraram o tempo deles às vezes chegava lá quase na hora deles irem embora professor eu tenho uma dúvida aqui que me ajuda com tal coisa ou aconteceu outra coisa com a disciplina ou ai eu preciso de uma bolsa como que eu posso qual são os caminhos ou até mesmo quando eu fui pra vencer a bolsa pra ir pra Portugal né então é um susto assim sei lá alguém de acho que tinha 21 anos do nada e foi um outro país então ter essa 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 base dos professores me ajudou muito antes antes de conseguir sentar com o coordenador do meu curso e discutir com eles quais disciplinas eu poderia fazer e queria me ajudar mais sabe acho que eu tive muita sorte nesse ponto assim ter o apoio deles e sua experiência na academia então foi boa né tá é claro que né tem aqueles momentos que tu torce pra que acabe logo tudo que tu quer que né tipo que tu não tá aguentando mais prova final três provas no mesmo dia é claro que né nada é um mar de rosas é mas eu acho que eu tive essa sorte de ter esse respaldo deles também eu consegui encontrar pontos e bons amigos então que a gente se uniu na dor ali de não de às vezes passar sei lá duas aulas seguidas de cá para não entender nada e depois ir juntos a gente é se juntar pra entender o que e como se resolvia as contas ou algo desse sentido é não foi fácil mas acho que hoje já se passaram que dez anos o que me faz me sentir um pouco velho até mas eu guardo com carinho assim eu acho que eu tive bons professores que me orientaram foram muito importantes pra mim hoje eu sei que por exemplo o meu mestrado na USP eu fiz a partir do apoio dos meus professores do apoio dos meus professores de Joinville então eles foram muito importantes indicações que você tem de tipo o que você lê o que você assiste que te inspira enfim pra compartilhar com a gente ai eu sou muito mal de memória mas pensando né tô falando agora me vem alguns livros que eu gosto bastante eu só não vou lembrar os autores mas eu lembro que eu li há alguns anos atrás e eu gostei muito do livro Mindset sobre mentalidade de crescimento porque ele fala também muito dentro da sala de aula como é importante a gente estimular os nossos alunos a terem essa mentalidade de crescimento eu gostei muito desse livro deixa eu ver se eu consigo lembrar mais de alguns ah eu li um livro agora que eu achei muito interessante que se chama Grande Saída e ele discute um pouco sobre desigualdade e ele é um pouco mais voltado pra área da saúde não que ele é um pouco mais voltado pra área da saúde mas os exemplos que ele dá são ligados por exemplo com expectativa de vida e essas questões um pouco mais faltadas na saúde mas eu achei super interessante e eu acho que eu super indicaria pras pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essas questões sociais e desigualdade deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguns livros eu sou muito bom eu sou muito mal de memória não por enquanto não sei se eu vou lembrar pra te falar acho que durante o nosso papo se eu lembrar mais algum eu posso trazer aqui pra ti o que eu tenho lido muito agora eu reservo sempre um momento na minha semana pra ler é sobre políticas públicas dotadas pra comunidade LGBT e a mais então eu tenho lido muitos artigos nesse sentido muitas teses e pra mim também eu acho que tá sendo um caminho muito importante assim entender como essa pauta é importante tanto pra políticas públicas em geral quanto quando a gente olha pra escola como eu tava te trazendo ali antes que 60% dos nossos alunos da comunidade LGBT e a mais não se sentem seguros dentro da escola então é um lugar onde eles vão todos os dias onde eles estão ali pra se desenvolver e é um lugar onde eles não se sentem seguros daí só trazendo mais alguns dados aí 48% dos alunos já escutaram comentários homofóbicos então é uma comunidade que a gente é uma comunidade que a gente tem que abraçar é uma comunidade que a gente tem que mudar a mentalidade dentro da escola em relação a essa comunidade e criar mesmo uma nova educação que não sabe que acolha todo tipo de diversidade É, acho que a gente nós somos diversos só que durante um certo processo acho que a gente acreditou muito que precisava todo mundo ser muito igual ter profissões muito iguais e tudo mais e já tem um tempo que a gente meio que vem quebrando isso hoje tem surgido profissões que nem nome tem tem profissões antigas que estão sumindo e isso mostra muito da nossa diversidade muito de que hoje não cabe mais acho que a nível social e global não só local né mas global esses preconceitos porque tipo não dá sabe não só a nível da LGBTQIA+, mas tipo deficiência racial sabe tudo isso a gente se torna muito limitada a nossa população é diversa demais e estudos já mostram né até pensando na questão empresarial e pensando aí financeiramente estudos já mostram que quanto mais diversa é uma equipe maiores inovações essa equipe vai gerar e tem alguns estudos que mostram também relações diretas entre diretorias que são mais diversas em questões de gênero e diretorias que não são né os altos cargos das empresas e tem uma tendência aí pra que essas empresas em que as diretorias são mais diversas elas vão crescer mais financeiramente então também tem que pensar muito nisso né a gente tem uma população tão diversa então a gente tem que ter pessoas diversas criando os produtos e serviços pra essas pessoas não cabe mais a gente ter só né na seção lá de bonecas bonecas brancas a gente tem uma população com várias cores de várias raças a gente tem e as crianças tem que se verem nessas né nesses brinquedos nessas brincadeiras também falando agora sobre isso eu lembrei de um caso que a a coordenadora geral dela contou pra mim uma vez que ela viu quando ela tava na escola ela viu uma uma várias crianças brincando e uma aluna mais de canto assim separada sem brincar e ela essa aluna era negra e quando a Jana foi perguntar por que tu não tá brincando com as bonecas ela falou ah porque elas tão brincando de mamãe e filhinha e eu não tenho nenhuma boneca igual a mim então eu não tô brincando e já começa aí né e a escola tem que estar preparada e ela teve muita sorte que quando a Jana levou essa questão pra diretoria na hora a diretora falou não a gente vai então começar a procurar bonecas com todos os tons de pele pra que as crianças se sintam acolhidas você falou uma coisa tipo muito importante a representatividade né tipo e isso até pra inspirar a gente a chegar em um lugar e aí a gente fala sobre mulheres na liderança sobre representatividade governamental né será que a gente realmente se sente representado por quem tá liderando a gente por quem tá administrando é isso tudo impacta nas nossas decisões inclusive na nossa no potencial da gente acreditar que a gente pode chegar naquilo que a gente sente que é o que a gente quer né e aí às vezes por não achar nenhuma referência ninguém que tenha feito aquilo que seja semelhante ou que tenha vindo do mesmo lugar que a gente veio a gente acaba se sentindo incapaz de chegar lá e aí vem esse poder de às vezes a gente precisar da comunidade fazer com que a gente acredite que pode chegar lá né sim com certeza é muita coisa são muito é muito mas eu acho que é importante o fato da gente ter esse debate e a gente estar tendo esse debate cada vez mais e com mais força é é um bom indicativo mas aí também acho que tem que ter um lado um pouco mais pragmático que não adianta ficar só no debate né tem que partir para as ações eu acho que citando outro estudo aí então tem eu tava lendo recentemente que tem um estudo que fala que tu ter políticas públicas que na questão aí da educação né que protegem diretamente um público é faz com que os alunos se sintam mais seguros então eu ter uma legislação por exemplo ou eu ter dentro da minha escola no ppt ou ou dentro de alguma lei alguma diretriz é que proteja diretamente sei lá a comunidade de LGBT e a mais ou que proteja diretamente as pessoas negras ou algo nesse sentido fazer com que elas se sintam mais seguras e que esse ambiente escolar se torne mais seguro para elas então acho que é eu acho que a gente está discutindo cada vez mais sobre isso é um avanço é muito importante e que a gente também tem que não se concentrar só com a discussão né e partir para as ações né fazer mudanças concretas que vão impactar essas populações dessas minorias historicamente esmaginavizadas sim acho que é isso é como você disse está dialogando sobre isso para tornar isso mais evidente e fazer com que as pessoas tenham isso em norte né a gente consiga pensar realmente sobre isso com as pessoas que são mais atingidas acho que é muito importante não ser só um diálogo de quem pensa mais de envolver as pessoas que enfim fazem parte dessa questão que são mais atingidas por isso eu acho que assim a gente realmente consegue sanar dores falando com quem sente elas mas é é isso é levar esse diálogo que a gente está aqui para mais pessoas inclusive para que a gente fomente e multiplique isso obrigada João por você ter seguido esse espaço nessa agenda por estar aqui poder compartilhar tanto né eu aprendi e acho que muitas pessoas podem aprender com o que você trouxe e vários pontos de reflexão pessoal também sabe de como eu enxergo e de coisas que eu não enxergava que agora dá para ver melhor então obrigado eu que agradeço pelo convite e sempre que for para falar de educação eu estou por aqui e é isso sucesso para ti espero que eu tenha contribuído de alguma forma atribuir sim obrigada até e aí Obrigado.